Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí de bomba, 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 sim senhor. Jogo grátis, completo, dando troféus para sempre e claro, ainda melhor, ainda mais supimpa, ainda mais delícia. Se trata de um jogo gigantesco e você está conseguindo pegar até mesmo as DLCs de graça. Além disso tudo, é claro, vamos falar das novidades de jogo grátis para sempre, que terá período gratuito agora já anunciado. E temos muitas novidades, ó. Cavalas, moleque. Sim senhor. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não que se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá. E bem, meus amigos, vamos aí de vídeo monstro. E eu deixei para fazer esse vídeo aí, basicamente, no dia de hoje, porque eu acho ele muito importante. Vamos lá. Temos aí um jogão que foi disponibilizado pelo final de semana, que está grátis. E provavelmente dá para você ficar com ele grátis para sempre. E mais insano ainda, ele está dando troféus. E ele está até permitindo que você consiga pegar as DLCs de graça. Sim senhor, exatamente. Jogão completo, dando troféus de graça e permitindo que você resgate as DLCs. Vamos falar do que se trata? Se trata de The Division 2, que estaria de graça somente até o dia 16, então até o dia de amanhã, segunda feira. Esse jogo, ele foi disponibilizado aí a partir do dia 12, dia 12 de Maioseta. E ele estaria disponível até amanhã. Mas, inscritos do canal e muitas outras pessoas passaram a me mandar mensagens efusivas, comemorando e felizes. Cardiã, The Division 2 está grátis por bug. Eu falei, por quê? Está dando troféu, irmão. Um trial dando troféu? Poxa, isso nunca aconteceu? Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu com a própria dona Ubisoft no passado, com The Crew 2. Aconteceu com a própria dona Ubisoft no passado, com o maravilhoso For Honor. E vamos lembrar, é claro, de outros jogos que não deram troféu, mas também ficaram bugados para sempre, né? Como o próprio Breakpoint, como o próprio Wildlands e também vamos deixar de lado o Far Cry 5. Essa não é a primeira vez que buga algo na Ubisoft. E agora está bugado o The Division 2. E aí, tu deve falar, Cardi, o que eu preciso fazer? Basicamente, tu vai entrar aí na PSN Store, vai digitar The Division 2 Trial. Sim, senhor. Trial. Vai baixar esse The Division 2 Trial. E eu sei que você já vai olhar e vai falar, pelo amor de Deus, Cardiã, são de 112 gigas. 112 gigabets. Ok, tudo bem. Não tem problema. Você vai baixar. E após baixar esses 112 gigabets, você vai chegar na maravilhosa surpresa de que The Division 2 está dando sim troféus. E o mais legal é que ainda por cima você consegue pegar todas as DLCs que estão disponibilizadas aí. Exatamente. Quem consegue pegar essa versão do Trial consegue baixar também as DLCs. E olha, guys, as DLCs são um conteúdo muito caro do The Division 2, caso você não esteja comprando em promoção. Inclusive, você tem aí DLCs que são basicamente uma expansão do game. Ah, Cardiã, mas eu não sei se eu quero pegar o The Division 2. Eu tenho medo de parar o bug depois, então baixar 112 gigas. Vamos lá, guys. Ó, attention. Play attention. Primeira coisa que você vai fazer com o The Division 2. Vai baixar no The Division 2. 112 gigas. Cavalo, moleque. Segunda coisa. Vai retirar as atualizações automáticas dos jogos. Retirem todas as atualizações automáticas. Sabe por quê? Porque, geralmente, jogos que no passado já bugaram assim, eles sim foram corrigidos em algum momento. Como qual? Como o próprio Dead by Daylight. Dead by Daylight, pra quem não sabe, ele bugou não uma, mas sim duas vezes. Nas duas vezes que ele esteve disponível durante o final de semana, todo mundo conseguiu pegar ele de graça. Delicioso, maravilhoso, bonitão. Ó, que cavalo, hein? É, exatamente. Só que aí depois, a desenvolvedora soltou um patch, corrigiu o problema. E mesmo quem ficou com o Dead by Daylight mais de ano, totalmente na faixa, totalmente gratuito, acabou perdendo acesso ao game. Então, olha, os cuidados que você precisa tomar, um dos cuidados é muito simples. Retire a atualização automática do seu Dead by Daylight 2. Aí, você vai passar aí, ó, o mês de maio inteiro jogando o Dead by Daylight 2. Ah, cara, mas não é o meu estilo de game. Pô, meus amigos, não é o seu estilo de game? Pô, tu tá falando de um looter shooter, que é um jogo o quê? Que tem campanha, tem modo história, tem multiplayer online, tem multiplayer local... Local não, perdão. Tem multiplayer online. Tem como você formar, de certa forma, a sua equipe pra fazer várias raids, esse tipo de coisa. E você não gosta desse game, um game que além de ter um modo história, além de ter DLCs gratuitas aí liberados pra vocês, além de ter tudo isso, dando troféu, você ainda tem um endgame cabulosíssimo, onde você pode ficar realizando mais e mais raids para conseguir, então, ficar mais poderoso, mais fodão e aí conseguir fazer missões ainda mais fodas pra conseguir ainda melhores equipamentos. Pô, o Dead by Daylight 2 é perfeito. Mas se você não gosta, faz o seguinte, irmão. Ah, é 112 gigas? Pega, baixa o jogo. Show. Baixou o jogo? Instala o jogo ali, papai, pô. Deixe ele aí por alguns dias na sua biblioteca e depois você exclui. Se for igual das outras vezes onde os bugs da Ubisoft aconteceram, o Dead by Daylight 2, mesmo após você excluindo, ele vai continuar disponível ali pra você baixar um dia que você quiser jogar. Tá ok? Então vocês aí vão poder fazer isso. Mas não excluam hoje mesmo, não. Baixem, entrem no jogo, vejam lá os troféuzinhos pingando, tudo delícia, tudo maravilhoso. Perfeito? Perfeito. Após isso daí, você espera alguns dias, passado, dia 17, 18, 19, você exclui ele se você não quiser jogar agora. Estão conseguindo um jogo aí que no seu lançamento custava quase 300 reais, meus amigos. Estão conseguindo um jogo que tem um endgame maravilhoso. Estão conseguindo um jogo que até agora a Ubisoft lança ainda novas DLCs, novos conteúdos pra ele. É um jogo que não foi abandonado e que é muito bom. Agora, meus amigos, vamos lá pra novidades de jogo gratuito. E logo de cara vamos mandar aí a braba, vamos mandar a malevolência, vamos mandar a deliciosa. Temos novidades aí sobre um jogaço free to play que está já com uma nova gameplay exposta na cara de todo mundo. Sim, senhor. Pra quem não sabe, em daqui uma semana o jogo grátis para sempre aqui vai sair no PS4 e no PS5 em período de teste fechado. Sim, senhor. Esse jogo posteriormente vai ficar grátis e liberado pra todo mundo, mas do dia 19 até o dia 27 ele vai estar em teste fechado para quem conseguir uma aqui. Só que o mais legal é que agora tivemos uma nova gameplay desse jogo finalmente revelada. E olha que gameplay maravilhosa. A gente teve aí um vídeo lançado mostrando o diretor do game, o Tony Huyin, e o desenvolvedor principal, Daniel Crafty, enfrentando jogadores profissionais da comunidade de jogos de luta Tyron Nakafe, Coleman e James Void, Maquical Tyson, em uma série melhor de três, dois contra dois. Ele também mostra o mapa Scooby-Doo Haunted Mission, além do que estará disponível durante o teste fechado. Vale lembrar que o próprio multiverso já tem vários jogadores que foram confirmados e quase uns 60, 50 jogadores que foram vazados sim, porque ele teve teste fechado e a galera foi lá na Steam e conseguiu pegar tudo que já estava lá na fonte do game. E no meio disso daí a gente tem jogadores, personagens maravilhosos, como Naruto, como King Kong, Godzilla, Gigante de Ferro, a gente tem mais personagens da DC, Coringa, entre outros, a gente tem mais personagens ali do próprio Game of Thrones, a gente tem o Jon Snow, entre outros também, a gente tem mais personagens do Scooby-Doo, mais personagens do Rick and Morty, mais personagens da Hora da Aventura, é muito, muito personagem. Inclusive até o próprio Hulk foi botado no meio dessa maluquice aí, agora imagina o que é o Hulk no meio desses mapinhas pequenos, onde você tem que ficar lançando os inimigos aí pra fora do mapa. O que mais impressionou foi a qualidade do game, guys, porque a gente sabe muito bem se trata de uma cópia do que é o Super Smash Bros, correto? Correto. Então a gente acaba esperando que seja algo padrão cópia paraguaia, por quê? É gratuito, papapá, só que não, guys, a nova gameplay apresentada por eles está maravilhosa, está muito bonita, cheia, cheia de emoção, você tem vários elementos idênticos ao Super Smash, como cai uma caixa, você quebra essa caixa, pega a arma que está ali no meio da caixa, é bem legal. Cada personagem tem uma habilidade diferente, a gente pôde ali ver o Southwitch lutando contra o Superman, o Superman lutando contra o Tony Jerry, a própria Mulher Maravilha lutando contra eles todos, a gente pôde ver a Velma do Scooby-Doo, a gente pôde ver todo tipo de personagem, Ary Stark, entre outros. Tá muito legal, recomendo demais vocês façam o cadastro, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado pra que vocês possam fazer o cadastro, não perca essa chance. 8 dias de jogatina de multiversos, eu tenho certeza que não vai ser algo ruim para você que está aí no Playstation 4 e no Playstation 5. E vale lembrar que geralmente quem participa desses testes acaba recebendo uns presentinhos extras, depois quando o jogo é lançado finalmente, não é mesmo? Bom meus amigos, comentem aí de tudo que a gente trouxe, que você gostou, que você não gostou. Curtiram o The Division 2, grátis por bug? Lembrem-se, baixem o jogo e desativem a atualização automática. Foi assim que a galera conseguiu ficar até hoje com o Far Cry 5, foi assim que a galera conseguiu ficar até hoje com o Forerunner, entre outros jogos, como até o próprio Dirt 5. Então, desativem a atualização automática. O que vocês acharam também a respeito das novidades aí do maravilhoso, uou, perfeito, uou, delicioso, Multiversos. Essa nova gameplay divulgada por eles, tá muito bonita, tá muito legal e o jogo já tem data aí pra chegar em 2022 para sempre, completinho para todo mundo. Tá ok? Bom meus amigos, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não ter se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Falou do Dóguinho, aquele abraço e boi!